E aí, beleza? Tudo bem? Eu sou o Playgame e, manos, eu tô aqui no comecinho do vídeo pra falar que eu tô com uma comunidade no PS4, assim, mano, a comunidade tá aí na tela, vocês podem ver, é Playgame, desse jeitinho. E, manos, se vocês entrarem nessa comunidade, vocês podem jogar comigo, eu vou pedir algum jogo, vou criar uns eventos pra vocês jogarem, beleza? E vocês vão, sim, poder jogar comigo, entrar em páreo pra gente conversar. E, manos, eu acho que vai ser muito louco se você quiser entrar lá, tá no PS4, você pode pesquisar esse nome, Playgame, lá na comunidade que vai aparecer e você entra lá, beleza, mano? Então, é isso, fiquei com o vídeo aí, espero que vocês tenham gostado. Bom, antes de começar o vídeo, primeiramente eu queria dizer que eu tô com dor de cabeça, então, eu não pude editar o vídeo, ele tá original, ok? E, segundamente, eu queria dizer que, mano, a gente tava muito louco nesse vídeo, tipo, no começo do vídeo, a gente não usou nada, mas a gente tava muito louco no começo do vídeo, então, tipo, não liguem pra isso. E, terceiramente, eu queria dizer que a gente só tava jogando Crypto Mutual ali pra completar a missão, tá ligado? A gente não esperava que daria nesse resultado que tá no título aí, que vocês vão ver agora há pouco, beleza? Então, é isso, espero que vocês gostem do vídeo e até um próximo vídeo. Valeu, falou! Tô aqui aí do Pântano, abriu uns balozinhos. Então, ó, que penhasco, né, calma, foda-se, cara. Não, pode ir, fica à vontade. O fuzulado. Só cuidado pra não morrer. Tá meio que lá no inimigo, assim. Ah, foda-se, sóbido, é lá no fuzul. Caralho, lá em penhasco. Daqui a um ano você chega lá. Não, rapidinho. Rapidinho, claro. Quinta até... Quinhentos e... Rapidinho, cara. Meu Deus. Tô, mano. Vou fazer quinze anos depois aqui, pô. Vou fazer quatorze anos e tô com uma barba enorme. Mano, não mais na moral, você tá com uma barba enorme? Não. O que você tá falando? Ah, tá, o pelo que era pra crescer no palco, crescer bacana. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Preciso de baú, gente. Baú, baú, baú. Onde tem baú no pantano? Onde tem baú no pantano? Onde tem baú no pantano? Onde tem pantano no baú? Onde que é o pantano, gente? Nossa, eu tô jogando muito, mano. Aí, é. Pega, 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 pega. Achei uma liama. Ah, tem bastante liama aqui no outro lado. Mano, como é que tá mostrando o mundo sem as liama, mano? É muito triste. Vamos lá, meu socão. Eu morri. Eu morri embaixo do toalho preso, eu morri afogado. Carabéns. Cara, você morreu afogado. Barco. Barco. Eu e barco. Mano, eu morri afogado, velho. Caralho, que barco. Ai, não tá acertado por cima. Hum, hum, hum. Mano, mas eu vou deixar peixe, eu vou deixar peixe, eu vou deixar peixe, eu vou deixar peixe, eu vou deixar peixe. Depois que eu comprar peixe, eu vou deixar peixe. É qualquer peixe? Oi? Para já pra ter mais pra mim, ponto fraco. Vai, vai. Desmaiei. Valeu. Falta o que, falta o que, falta o que, falta o que? Eu já mei um pau aqui, né? Ah, não falta mais três mãos. Eu acho que eu vou conseguir achar, né? Três mãos. Nooo, tá te zoando, hein? Tá te zoando, hein, Matheus. Não te deixava, tá te zoando. Ó, você viu o jeito que ele cantou? Tá te zoando. Os cabelos de pica, hein? Mófocão. Nossa, que vontade de espirrar, mano. Ai! Pode dar o tempo. Oi? Mano, eu não quero espirrar. Ih, tá falando a vida. Não, eu não quero espirrar. Ai, eu não quero espirrar também, mano. Eu só peço de baú, né? Beleza, mais baújo. Cadê baújo? Preciso de baújo. Não, eu quero espirrar. Eu não quero espirrar, cara. Eu não quero espirrar. Baújo, baújo, baújo. Achei baújo. Faço só mais uma. Faço só mais um baújo. Ah, tem um cara aqui. Ele me arroba todos os baújo. Baújo. Tem baújo. Tem baú que eu quero... Nossa senhora, mano. O cara nem sabe que existe esse baú aqui, mano. Esses baús. Mano, ai, eu morri afogado embaixo do barco. Que pena, né, mano? Caralho, mano. Tá um lixo, mano. Eu morri afogado embaixo do barco, mano. Ai, não vou xingar. É feio xingar. O que que eu tenho que fazer? Elimine jogadores com rift de assalto. 50 metros ou mais, ok? Seja tranquilo, depois eu faço. Caso usando jogadores usar rift de assalto. Beleza, só vou jogar de rift de assalto essa partida. Caso usando com picaretas. Ah, capangas! Onde que tem lugar de capanga? Ai, droga. Tá, na equipe do mundo. Vai marcando pra mim, vai marcando pra mim. A gente tem capanga. Matou um soldado. Na equipe do mundo não tem, mano. Oi? Não tem capanga na equipe do mundo, nem topa. Mentira. Na moral. Realmente. Puríssima verdade. Porra. Ah, eu fiquei triste, mano. Tico depressão. Aaaaaah! Tico depressão. Ai, meu Deus. Bora. Que crueldade. Que crueldade. Que crueldade. E aí, amigo. Tipo assim. Se você começa a acabar. Vai a cura. Vai a cura. Vai a cura. Vai a cura. Nelson. Nelson. Eu tenho que comer, mano. Pesca. Que pariu, Nelson. Não, não, não. Não, coleta muito bem. Não, não. Não, não. Ai, 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 ai. Mano, se você achar munição de rifle, só me passa. Porque eu vou soltar rifle na cara de todo fudido que tiver na minha frente. Tá, tem o na sua frente agora. Por que eu tô levando doze, mano? Eu nem vou usar doze. Só rifle. Porque é o bagulho rifle crazy. Ai, veio a pistola, filha da puta. Ah, é verdade, mano. Eu sou muito burro, mano. Dá pra abrir o paraquedas aqui. Nossa, tem um problema. Faz tanto tempo que eu não jogo. Eu tava olhando umas rampas, assim, tipo, mal alta. Falei, mano, por que as pessoas que fazem essas rampas são trouxas? Ai, eu lembrei que... Não, eu lembrei que dá pra pular de paraquedas. Uhul. Cheguei na safe e sei morrer, amiguinhos. Ui, 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 ui. Normal, como eu não vou ver. Ui, 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 ui. Com certeza, tá todo mundo lá no bagulho de tubarão, mano. Nossa, eu sei que tá indo de tubarão, hein, velho. É muito ruim. Fala, se alguém te perguntou. Adoro, dono. É, Kai, vai gritar. É, Kai, para de gritar, mano. É, chato, pai. Você não deve ser fiado. Porra. Como é que eu entrego 10 peixes? Eu tenho um vagabundo marcando alguma coisa, né? Ah, eu já tive um pinhote. Ah, eu já tive um pinhote. Ah, eu já tive um pinhote. Ah, eu tenho que entregar um pinhote. 7, 8, 9. Puta, tá morrendo, tá morrendo, nego. Tá morrendo, nego. Não, 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 não. Então, quita, seu merda. Ele não morre. Ele não morre. Ele é marmático. Ele é marmático. Não, não. Não vou ver. É feio. Tem problema no próximo, né? Olha onde é que eu estou play, mano. Nossa, mano. Que merda de cagaço. Ah, não. Ah, não. Eu estou assim. Não, não estou com nada com isso, não. Não morre. Não, não morre. Não morre. Bom, mas eu estou fazendo o final de treinamento. Ela tirou onde eu vou para o Crazy, né? Porque eu acho que o palestre dela era a amiga. E ela esqueceu o calmo dos palestres, né? O palestre não estou agora. Entendi. Mas ela já funciona. Quem está o quê? Você. Eu só tinha você, cara. Eu acho que não vou sair com ela? Nossa. 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 Pode montar. Nossa. Nossa. Que trischa, hein, mano? O que é que eu acho que eles querem? É um... É que se você tem um papo A gente deve ter mais de ferro ainda É que se você, cara O que aconteceu? Ah, os caras roubam minha Kekyll Mano, calma aí, eu tenho interfeito pra poder tirar eles E eu não sei o que fazer com a minha vida Se não, eu acho que eu sou Eu não adoro O melhor jeito de passar o oceano é pulando e abrindo paraquedos ao mesmo tempo Nossa! Meu Deus, mano Eu sou muito bom, mano Para Segundo dia seguinte Eu tô chamada de suando O que é que isso? É A gente já precisa de material Vamos aplaudir Não 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 Boa garoto! Mano, você acredita que eu não morri até agora? Ai, eu caí. Eu caí. Nossa, você acredita que eu não morri até agora? Mano, você acredita que eu não morri até agora? Mano, você acredita que eu não morri até agora? Falou? Opa! Oi! O Play caiu aí. Não, eu tô aqui. Você tá me escutando, Caio? O Play tá falando? Não. Play. Vamos lá, cova. E aí, tá já na parte daí? Eu? Vou te carrega. Ei... Agora... Vi boneca. É e. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Alô Opa mano você acredita que eu não morri até agora Nessa partida Caraca Eu morri com o meu homem o cara tá com uma roca Levei 5 e não morri até agora Putz meu Nossa os cara lá na E aí 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 Ó E aí E aí Tem cara caindo aí contigo, hein E aí tá comigo aqui Ah, o cara do meu lado que morreu, você que tinha morrido. E aí, ele! Oh! Ele já está morto! Ele já está morto! Ele já está morto! Ele já está morto! O que ele está morto? Os caras tão mó atirando de mim. Ai ai! Nossa mano, da onde perto de tu velho? Mano, foi bem chato ali. Ai ai, tem cara aqui. Mano, tem cara aqui. Ô Rainy, para de mandar áudio mano, tem cara do teu lado velho. Ele tá ajudando aqui de cima dele, porra. Não, 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 não. Foi uma voz, uma voz, uma voz, uma voz, um desgravela. Não, não, não. Atarei, filho! Aham, aham. Aham, aham, aham. Morreu, 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 morreu. Eu sei quem. Eu sei quem. Eu vou te dar uma direalagem. Eu tô sem voz dele. Nossa. Meu Deus mano, tem vida? Você tem vida para me dar? Tem vida para me dar? Tem vida para me dar? Não. Ai mano. Eu matei oito, eu tô sem vida, mano. E não morri até agora. Eu morri até agora. Jesus. Ah, o cara tá vindo atrás de mim. Matei nove sem morrer. Maldito. Tô com ninguém pra matar. Tô com ninguém pra matar. Tô com ninguém pra matar. Tô com ninguém. Tô com ninguém pra matar. Ai, ai, ai. Nossa, eu morri. Agora eu morrer. Agora eu morrer. e aí e aí morrendo morreu não eu matei mais um ai minha mãe é sua mano matei 11 não morri até agora velho matei 3 é preciso de cura ah eu morri morreu matei mais um não morrer até agora matei um cara aqui matei 5 só um pouco Jesus Jesus nossa eu não sei pra onde e aí 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 ela e aí e aí ai quase que eu peguei a kill você tem que ser 7% tem caraqueiro eu matei mais um eu não morrer até agora caralho mano não morri nenhuma vez mano nessa partida não morri quando 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 oi quando